Estamos de volta à nossa série de mensagens durante essas duas semanas falando sobre esse assunto maravilhoso. Uma conquista da obra da cruz do Calvário, um resgate que Deus proporcionou para mim e para você, não só de nós sermos novas criaturas, porque também recebemos por fé, mas receba por fé uma conquista já feita, obra feita. Eu costumo dizer isso, é obra feita, saúde para o teu corpo. Saúde me pertence da planta dos pés, a raiz dos meus cabelos, cada célula, órgão, os meus tecidos, aparelhos, sistemas, glândulas, secreções, metabolismo, sangue, artérias e veias são cheios de vida e saúde. O meu Espírito Santo vivifica o meu corpo todos os dias. Essa é a minha declaração de fé, é a minha confissão de fé, de maneira contínua, quase que todos os dias eu estou fazendo essa declaração. A importância disso é muito grande, gente. para nós cumprirmos o propósito de Deus. Ah, pastor, eu quero ter saúde para quê? Eu quero ter saúde para completar a minha carreira, os dias que Deus determinou. O inferno não quer que eu viva. Desde pequeno eu nasci prematuro, e meu pai olhou para mim e falou assim, esse garoto vai morrer, isso era no interior. Ele ainda ficou 15 dias pensando se ia dizer isso para minha mãe, porque olha, esse garoto vai morrer. eu tinha sopro, aquele negócio todo e tal, mas estou aí. Estou aí, garoto, ainda. Estou com essa barba assim, minha esposa até já falou ali, guarda essa barba, não estou gostando. Então, só para te dizer que é muito bom viver e completar uma carreira e cumprir uma proposta que Deus tem determinado para mim e para você. Então, nós vamos viver para cumprir a chamada ou a razão pela qual nós estamos sobre a face da terra. Eu não estou aqui para viver para mim mesmo, eu estou aqui para viver essa vida maravilhosa, Deus cuida de mim, mas para que eu possa ajudá-lo a estender o reino de Deus sobre a face da terra. Então, nós estamos falando aí sobre saúde, não é maravilhoso isso? Jesus, no último verso, no último, perdão, no último vídeo eu falei sobre a mulher com fluxo de sangue, capítulo 5 de Marcos, Jesus fica animado, porque ele quer saber quem é a pessoa que tocou nas orlas dele, da veste dele com certeza. Caramba, quem foi essa mulher que tinha fé aí? Eu quero saber, eu nem sabia se era mulher, né? Ele falou, quem foi a pessoa? Então, essa mulher se apresenta e Jesus dá essa declaração. Filha, a tua fé, a tua certeza a respeito de mim te salvou. Tá certo? E ainda disse assim, fica livre do teu mal. Mas, eu quero voltar a enfatizar o que eu falei no vídeo anterior, de que aqueles que recebem de Deus são aqueles que têm certeza. Então, não fique aí numa, de repente, num lado onde eu desejo muito. Ah, pastor, eu gostaria muito que isso acontecesse. Ah, eu gostaria de viver assim, viver assado. Gostar e desejar é uma coisa. Todo mundo, sobre a face da terra, deseja ter uma vida melhor. Deseja crescer, progredir e prosperar. A maior parte das pessoas desejam coisas. Mas, muito poucas pessoas, de fato, têm certeza a respeito da vontade de Deus. Então, se eu tenho certeza a respeito da vontade de Deus, eu vou agir com base nessa certeza e eu vou ver a manifestação de Deus. Esse exemplo, gente, ele é único, porque essa é a grande matemática, a expressão matemática da fé. Ela é pra tudo na nossa vida. Abraão foi considerado, em Gálatas, capítulo 3, pelo apóstolo Paulo, como pai da fé. Por quê? E não necessariamente está descrevendo lá uma situação dele ter sido curado. Mas, na verdade, ele orou até por um rei e o rei foi curado. A esposa lá de um outro rei foi curada. Você tem uma ideia? Abraão, ele foi considerado o pai da fé porque ele tinha certeza a respeito de Deus e agia com base nessa certeza. Por exemplo, vamos dar um exemplo. O exemplo está lá no próprio Gênesis 12, quando Deus se apresenta e fala pra Abraão. Abraão, olha só, sai da tua casa, da tua parentela e vai pra uma terra que eu vou te mostrar. O que que Abraão fez com essa declaração de Deus? Ele olhou pra Deus, ele creu nessa palavra, arrumou as suas malas, suas coisas, né? E pegou a sua família, tchau, um abraço. Então, a ação de arrumar as suas malas e sair daquela parentela é a prova de que havia fé nele. Você entende? O livro de Tiago é maravilhoso, no capítulo 2, pra te dizer que não existe fé sem uma ação correspondente. Se há uma ação correspondente da minha parte em relação ao que Deus escreveu, é porque isso é a prova da minha fé. Tá certo, gente? Então, aqueles que recebem de Deus são aqueles que têm o quê? Certeza. E agem com base nessa certeza. Aí as coisas mudam, ok? No próximo vídeo nós vamos continuar e eu quero ainda acrescentar algumas coisas sobre isso. E eu também ainda quero falar um pouquinho nessa série sobre esse conteúdo de que hoje as pessoas estão muito enfermas da sua alma. E a alma que eu estou falando é essa palavra em grego chamada psiquê. Elas estão enfermas da sua mente, na sua mentalidade. Há uma mentalidade enferma crescendo no meio do próprio povo de Deus e nós vamos falar sobre isso aí. Beleza? Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.